Salve, meus queridos! Eu, Renato Cariani, meu querido amigo Dr. Gabriel Camins, que estamos aqui para tirar uma dúvida de vocês. Uma não, seis dúvidas. Quais são os seis pontos, as seis questões, os seis erros que te levam a engordar ou não emagrecer, mesmo não comendo? É, eu não estou comendo, Renato. Eu estou ali, zíper na boca e meu peso não baixa. Desgramado daquele peso não baixa. Ah, gente, você escuta isso, né? Eu nem como. Eu nem como? Como é que eu posso estar gordo desse jeito? Primeiro ponto, doutor, uma questão que as pessoas erram, sabe? Comer de menos. Comer de menos? Mas acabei de falar, eu não estou comendo. Muita gente é 8 ou 80 e aí decide, não, eu vou começar a dieta e corta demais a ingestão calórica e come de menos, num nível que assusta o metabolismo e aí diminui muito a tua taxa metabólica basal. O que isso quer dizer? Teu corpo fica preocupado, como se tivesse acontecido uma catástrofe natural, acabou a comida do mundo. E aí eu preciso sobreviver. Então o teu metabolismo, ele é reduzido ao mínimo possível. E o teu gasto energético é o mínimo. E aí você não consegue emagrecer, porque o teu metabolismo está lá no chão. Seu corpo foi feito para te defender. Se você come menos, ele entende que não há alimento para você comer. Ele não entende que você está comendo menos de propósito. E o que ele faz? Ele gasta menos. É como uma grande fábrica o seu corpo. Se você diminuiu a reserva energética dele, ou a oferta energética, o que ele faz? Opa, vamos ajustar tudo aqui, vou reduzir a velocidade disso. Chega um momento que o seu corpo gasta menos do que aquilo que você quase não come. Qual é a estratégia? A estratégia é ter uma restrição calórica, mas como o doutor disse, não uma coisa radical. Você vinha na pizza, na lasanha, no pastel, no pãozinho com manteiga, aí você acorda no outro dia e só quer fazer água, pepino, alface, tomate e frango. Legal? Nos primeiros dias o seu peso vai fazer assim, ó. Uau! Insulina lá em cima, enzimas digestivas lá em cima, você vai perder muita caloria. Só que rapidamente, como o doutor disse, o que o seu corpo fala, meu Deus, vamos arrumar isso aqui. E ele começa a arrumar, daqui a pouco ele vai gastar as energias do pepino, da alface, do tomate e do frango. Sabe o que é pior? O teu corpo é inteligente. Muito. Então, se eu tenho que jogar fora alguma coisa, se eu tenho que sacrificar alguma coisa, o que vai me garantir a sobrevivência? A minha gordura. Vamos começar a jogar fora a massa magra. Então, a primeira opção do corpo, quando você já está sem glicogênio, é começar a degradar os teus próprios músculos. Porque ele fala, vai esse primeiro, deixa a gordura aqui, porque eu preciso dessa gordura para não morrer. Sim, e porque músculo gasta energia. Então, o músculo está consumindo calorias. Vamos quebrar ele, que ele para de gastar e ainda fornece energia. Segundo ponto. Distúrbios metabólicos e doenças. Tem gente que tem clínica. Que tem doença. A maioria das pessoas queria ter uma doença. Para poder dar uma desculpa. O ruim é quando você faz exame e não tem. Você sabe por que eu não consigo emagrecer? É a minha tireoide. Ou será que foi aquela pizza que eu comi ontem? Ou será que foi aquele pote de sorvete? Não, foi a tireoide. Se eu tivesse com a minha tireoide zerada, aquela pizza não ia fazer diferença. Mas é importante, então, para quem está fazendo dieta, fazer um acompanhamento médico. Até para saber como anda a sua saúde. A própria redução de ingestão calórica, muitas vezes, manipula a tua produção de hormônios tireoideanos. O T3, o T4, para você gastar menos energia. Então, é importante você ter um acompanhamento para você monitorar isso. Às vezes, não está valendo a pena eu colocar o meu corpo nesse estado de metabolismo tão baixo. Me esforçando, fazendo a dieta. Sendo que ele mesmo já está limitando o meu gasto calórico. Uma pergunta, doutor. O indivíduo, até então, saudável. Ele fez um check-up. E os exames que envolvem esse nível de estudo de metabolismo, como a tireoide, por exemplo, estavam ok. Só que ele entra em umas ondas meio loucas de dieta. E faz de vez em quando umas dietas meio radical. Tira o carbo aqui, não come nada ali. Faz a dieta do chá, a dieta do sol. Aí um cara deu um remedinho para ele, para cortar a fome. Toma esse remedinho, porque você vai cortar a fome. Aí deu um outro remedinho, que falou que inibe isso, inibe aquilo. E aí ele começa numa dieta adequada com o nutricionista. E vai fazendo, e ele percebe que ele não perde peso. Essas loucuras que ele fez, e esses remedinhos que ele tomou. Podem transformá-lo de um indivíduo que no passado era saudável, para um indivíduo doente a nível de metabolismo? Com certeza. Então não é porque ele fez um check-up há dois anos atrás, que ele não tinha problema de tireoide, que ele não pode ter de repente agora. Não, e às vezes é num nível mínimo. Por exemplo, a tua tireoide está produzindo o T4 normalmente, mas ela segura a conversão do T4 em T3. Porque o T3 é que manda o metabolismo acelerar. Então a produção do T4 é normal, e aí a gente só não converte em T3 mais, para economizar energia. Então, pequenos ajustes podem ser feitos para você voltar a ser saudável. Agora, você pode muito bem se colocar numa situação de pré-doença. Você, sendo saudável, entrar nessa zona de risco. Existem pessoas que tomam medicações, que mexem também com o metabolismo e com o acúmulo de água. Por exemplo, corticoides, cortisonas em geral. Ele tem esse tipo de ação também, né, doutor? Tem, sim. E às vezes a pessoa não sabe. Ela fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Do nada eu ganhei 2, 3 quilos, mas eu não mudei a minha dieta. Calma. Se você está em algum tratamento com certas medicações, como hormônios corticoides, por exemplo. Corticoides, antidepressivos. Eles podem mexer no seu metabolismo, né, doutor? Sim. Então pergunte para o seu médico se um tratamento que você vai iniciar já tem algum colateral esperado. Terceiro ponto, desidratação. Nossa, eu moro no deserto? Não. Muita gente ali não toma água. E pode parecer um negócio tão besta, simples, mas é importantíssimo. Todo mundo sabe, ah, 70% do corpo é água e tal, mas não é só por causa da composição do corpo. Todas as reações bioquímicas dependem de água. Então o teu corpo precisa muito de água. E quando você não bebe, o teu corpo cria mecanismos para não desperdiçar água. E um deles é produzir hormônio antidiurético. Então você vai menos ao banheiro. Só que o que isso vai causar? Retenção. E aí você não consegue baixar teu peso porque teu corpo está segurando água. Quem bebe muita água, elimina muita água. É um ciclo normal do seu corpo. O seu corpo produz esse hormônio. Esse hormônio ADH tem um único objetivo. Manter um equilíbrio de hidratação no seu corpo. Se você consumir menos água, ele vai se elevar no seu organismo justamente para segurar essa água no seu corpo. Você é constituído basicamente de água. Boa parte do seu corpo é feito disso. E seu corpo sabe. Então ele precisa reter essa água. Só que com essa retenção de água, ele não retém dentro da musculatura. Ele retém entre a pele e o músculo. E às vezes você acha que você está gordo, você não está, você está retido. Você pode estar gordo ou você pode estar retido. Ou você pode estar. As duas coisas. Mas é muito mais fácil você tirar a retenção porque a retenção é basicamente o quê? Regular a quantidade de sódio que você consome, que está presente principalmente no sal de cozinha. E consumir muita água. Os estudos demonstram que 50 ml por quilo corporal de água é o adequado para você. Um indivíduo de 80 quilos, 4 litros d'água. Ainda mais quem treina e sua. Ainda mais quem perde muito. Como o doutor disse, quem treina e sua. Quarto motivo. Dormir pouco. Você que vai dormir com o celular na mão e fica olhando para a tela do telefone até 3 da manhã, você não vai emagrecer. Esse é o meu problema, doutor. Olha, toda vez que eu estou viajando, passeando, descansando, eu percebo que o meu físico é outro. Eu tenho um físico mais limpo, uma musculatura mais definida, menos retenção de líquidos e um metabolismo mais acelerado. Por quê? Porque, infelizmente, a minha rotina diária é muito pesada. Eu durmo em média de 4 horas e meia, 5 horas por dia e no momento que eu estou acordado, eu não estou largado no sofá. Eu tenho muitas atividades. Quando eu aumento esse meu intervalo de sono de 5 horas para 7 horas, a resposta do meu corpo é outra. Isso é a prova de como o sono é importante. Existem alguns detalhes no nosso corpo, doutor, no sono, que vão acontecendo. Passa para a galera aí, para a galera saber. Um dos pontos principais da falta de sono, ou de dormir pouco, é que aumenta GH relina, que é o hormônio que dá fome. Então, se você dorme pouco, você tem mais fome. E também diminui o hormônio da saciedade leptina. Então, você tem mais fome e fica menos satisfeito quando come. Primeiro ponto. Outro ponto. Produção de hormônios relacionados ao metabolismo, por exemplo, o GH. O GH é secretado durante o sono. Se você não dorme, você não secreta. Outro ponto. Melatonina. Que cada vez mais tem sido mostrado vários benefícios para quem treina. Melatonina também. É o hormônio que é produzido na ausência de luz e quando você vai dormir. Então, se você fica na tela do celular ali, você está inibindo a sua própria produção de melatonina. E você não deixa o seu corpo entrar num estado de descanso. Você, no sono, é que você recupera a sua musculatura do tempo. Dormir pouco é não conseguir alcançar aquela recuperação. Então, você às vezes vai para a academia, treina, treina, treina e fala assim, Cara, não estou evoluindo. Eu não estou vendo pump, eu não estou vendo densidade, eu não estou vendo meu músculo bonito, aparente. O que te falta às vezes? Sono, descanso. Às vezes mais é menos. Sim, você vive fadigado. Fadigado. Então, dormir bem é uma das questões. Uma dúvida. Por exemplo, minha filha gosta de dormir com a luz no corredor acesa. Essa luz acesa atrapalha? Não, porque ela não está olhando para a luz. O problema é você ficar olhando. Ah, tá. O problema é que a luz está no corredor, está deixando o quarto meio iluminadinho, nem mais não. Não tem problema. Quinto ponto. O estresse é o maior inimigo de quem quer construir um bom físico. Ataca de diversos lados e não deixa você evoluir. Então, ficar uma namorada chata, tua família, teu chefe, todo mundo que te cerca, que te estressa, você precisa aprender a administrar isso aí. Então, Eduardo Correia, que para mim, ainda até hoje, foi o maior atleta que existiu no Brasil, ele dizia, O que acaba com o bodybuilder não é o treino, não é a dieta, é o estresse. Esquecendo o ponto de vista do esporte e aplicando isso nas nossas vidas, você é atleta ou não, você pode estar realizando a sua dieta plenamente. Você pode estar focado 100% no tempo. Mas se você está com o estresse na tampa, a sua vida, o seu metabolismo, o seu organismo, vai caminhar contra você. E você não vai proletir. Existem fatores bioquímicos e fisiológicos ligados ao estresse, que vão atrapalhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua qualidade muscular totalmente. Como por exemplo, doutor? Por exemplo, transformação de triglicerídeo em gordura visceral, que é o pior tipo de gordura para você perder depois. Aquela gordura da pança? Essa mesmo. Então, o hormônio, o principal hormônio do estresse, o cortisol, ele estimula o acúmulo de gordura visceral. Outro ponto, retenção hídrica. Cortisol, eu já vi muito atleta estragar o shape em uma hora. Está pronto para subir, fica estressado, perde a cabeça e sobe retido. Verte a água que está dentro do músculo, é um negócio impressionante. Porque o atleta não está tomando água e estraga o físico dele ali no backstage, se estressando. Doutor, sabe o que é interessante? Interessante que quando você está extremamente estressado, extremamente irritado, observa que pequenos problemas se tornam grandes. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que parar e falar assim, peraí, parou. E dieta de restrição calórica é a campeã para dar estresse. Parou. Eu estou fazendo essa dieta porque eu quero, eu tenho um objetivo como físico, as pessoas ao redor não têm culpa e se o feedback dessas pessoas são negativos, ou seja, se essas pessoas estão me irritando, cabe a mim liberar isso. Muitas pessoas recorrem à medicação para reduzir o estresse. Tomam ansiolíticos, medicamentos que trabalham e reduzem esse nível de estresse. Mas eu, por exemplo, ou você, por exemplo, não quer partir para essa medicação. Eu, particularmente, não gosto. Quem não quer partir para essa medicação? Doutor, existem caminhos ou produtos que sejam naturais ou mais leves que a pessoa possa consumir para reduzir o estresse de passar fome, para reduzir o estresse do excesso de treino, para reduzir o estresse da restrição calórica, restrição de alimentos, dá estresse. Você começa a sentir falta do chocolate, você, mocinha. Você, rapaz, já começa a sentir falta daquele churrasco, já dá vontade de tomar aquela cerveja e não pode tomar cervejinha. Nossa, eu estou ficando nervoso, eu não posso. Eu quero comer alguma coisa. Existe? Existe. Primeiro de tudo, os hormônios relacionados a estresse, a gente chama eles de fuga e luta. Então, são hormônios assim, você viu um leão na célula, você tem que sair correndo. Então, solta adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo ao mesmo tempo, para que você consiga combater uma situação. Acontece que você recebe esse mesmo estímulo químico sentado no escritório, no WhatsApp. E você não vai gastar isso, você não vai fazer nada, você vai ficar parado. Então, é importantíssimo que você realize uma atividade física para descarregar isso. Então, a gente sempre costuma dizer, quem é bodybuilder, ele cansa o corpo na academia e descansa muito. A gente vai treinar e a gente pode estar mais cansado que seja, você vai sair do treino sentindo bem. Porque você descarregou nos pesos o teu estresse. E quem não é? E quem não é, vai caminhar, vai pedalar, faz zumba, faz alguma coisa. Vai treinar? Vai treinar, vai dançar. Não precisa ser atleta. Não precisa. Você só precisa achar alguma coisa que você goste de fazer para que você não desista. Substâncias que eu possa vir a ingerir que não são esse estarja preta pesado ansiolítico. Então, vamos falar de aminoácidos, que são... Tranquilo. Tranquilo. A gente tem como precursor de serotonina o cérebro triptofano. E a melhor forma dele entrar no cérebro é o 5-HTP, 5-Hidrox-Triptofano. Então, são suplementos muito fáceis de encontrar, aminoácidos, e que ajudam a você a fornecer para o teu cérebro substrato suficiente para produzir um hormônio de felicidade bem-estar. Interessante que muitas pessoas acham que o 5-HTP tem que ser tomado só antes de dormir, porque dá sono. Não, não. Não é que dá sono. Ele te acalma. Você pode tomar o 5-HTP durante o dia. O que você não deve, que não é muito recomendado para tomar durante o dia, é o GABA. Por quê, doutor? Nossa, o GABA é derruba. O ácido aminogano-butírico, ele faz parte do sistema GABA-Edge, que é o sistema relacionado ao sono. Mas ele é muito bom para acalmar também, doutor. É muito bom. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é uma combinação. A gente coloca o 5-HTP durante o dia para ficar tranquilo e a gente melhora a qualidade do sono colocando uma melatonina com GABA, por exemplo, para quem está estressado. E aí você cerca o problema de todos os lados. Geralmente as pessoas usam 2 gramas de GABA, de 1 a 2 gramas. GABA é um pouco caro. Então, 2 gramas é bastante coisa aí a nível de preço. 1 grama eu acho que já está legal. 250 miligramas de 5-HTP também é um exagero. 100 miligramas, 150 miligramas. 100, para 20 miligramas, está ótimo. E de 5 a 10 miligramas de melatonina aí, está legal, né doutor? Isso a gente está falando, assim, o que a gente usa, né? Para você avaliar o que você tem que usar, aí seria ideal que você entrasse em contato com um médico, um biocrinologista, aqui, onde? A gente é químico e a gente testa as cores. A vivo e a cores. Outra coisa que eu acho interessantíssimo é magnésio. Magnésio? Suplementar magnésio. Por favor. 800 miligramas a noite. Melhora demais a qualidade do sono e a disposição no dia seguinte. Partiu tomar magnésio, esse aí não tomava. Dica do doutor. Sexto ponto e último. Você come proteína de menos. Quando você come pouca proteína, primeiro a gente tem toda a questão do catabolismo, que a gente já falou. Vamos falar sobre a questão de perda de peso. Perda de peso. A proteína tem um efeito sensacional, que é o efeito térmico da digestão. Praticamente 30% do que você come de proteína é queimado, para fazer a própria digestão dela. Ela é puxada. Ela é. E ela acelera o metabolismo. Então comer proteína acelera o metabolismo. Porque você acelera já o gasto na própria digestão. Você preserva a tua massa magra. E ela dá saciedade. Então se você come proteína de menos, você acaba passando fome. Um dos estudos mais interessantes que eu já vi na minha vida foi um Big Brother de dieta. Foi tipo como se fosse um reality show de dieta. Onde eles colocavam, as pessoas tinham que anotar o que comiam. Tinha dois grupos. O primeiro grupo comia ovo na primeira refeição. E o segundo grupo comia um café da manhã normal americano com panqueca e tal. isocalória na primeira refeição. Então os dois grupos comiam o mesmo tanto de caloria. Um vindo de ovo, outro vindo de qualquer outra coisa. Isocalória, pessoal, é o seguinte. Eles comeram um grupo 300 calorias de ovo. O outro 300 calorias de pão. O que eles avaliaram foi o prato no almoço. O grupo que comeu ovo pegava menos da metade da comida que o outro grupo, que tinha estimulado a insulina e que tinha feito a digestão rápido e não tinha mais o que absorver até a hora do almoço e chegou morrendo de fome. Comer nos cantos da mesa. E o primeiro grupo, como comeu o ovo, tem uma digestão lenta, tem aminoácidemia, você está fornecendo aminoácid o tempo todo. Uma glicemia estava? Estava saciado e fez um prato menor no almoço. Proteína, dentro de uma dieta de restrição calórica, é o cara que você menos vai retirar. Você pode manipular uma quantidade X de gordura, você vai reduzir drasticamente o seu carboidrato. Vai. Você não necessariamente precisa zerar o carboidrato, mas você vai ter que restringir, porque você precisa restringir calorias. Proteína é o último que você vai mexer. Os estudos demonstram que uma pessoa que realiza atividade física, ela é recomendada que consuma entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína. No mínimo, por quilo corporal. Isso é uma quantidade mínima. Se você pegar atletas de alta performance, eles costumam trabalhar entre 2,8 até 4 gramas por quilo corporal. Só que você precisa entender o estado fisiológico que ele está. Não se meta a fazer 4 gramas de proteína por quilo corporal, entendendo que um outro atleta tenha 120 quilos. Às vezes, uma condição hormonal absolutamente diferente da sua. Então, o ideal é que você ou busque estudos ligados ao seu metabolismo, ao seu peso, ou melhor, que vá ao nutricionista e permita que ele calcule isso para você. Doutor, basicamente chegando em 6 pontos muito relevantes que a pessoa, mesmo não comendo quase nada, ela não consegue baixar o peso. Eu acho que o segredo e o aprendizado em cima disso tudo está no equilíbrio, né, doutor? Ter uma dieta equilibrada, restrita em calorias sim, você não pode consumir as calorias que você gasta, porque senão você não vai emagrecer. Mas ela não pode ser radical demais. Mesmo porque se ela for muito radical, doutor, tem prazo de validade. Ninguém aguenta passar fome a vida inteira. Você vai falhar. Pessoal, se você gostou, se você curtiu, se você tem alguma dúvida, se você tem algum agradecimento para nós aqui, que estamos na batalha para vocês, deixe um like, deixe um comentário construtivo. Esse canal foi feito com vocês. Valeu.